oi crianças hoje eu vim aqui na lajinha no sítio pra mostrar pra vocês como é a zona rural vamos ver vou filmar como é aqui tá vou virar a câmera virar a câmera aqui e vocês vão ver como é a zona rural olha só como é aqui tem muitas árvores olha as árvores tem árvores tem muito verde não é igual na cidade tem pés de frutas pés de limão pés de limão olha como aqui é bem bonito mostrar pra vocês como é na zona rural olha muitas plantas agora vou mostrar pra vocês lá embaixo os pés de fruta tá só um minuto olha continuando olha tem passarinho cantando tem galo cantando e passarinho também pede laranja laranja tudo isso tem na roça pede banana pede banana olha bonito mais plantas vocês estão vendo que tem mais plantas do que casas né bastante planta olha essa planta aqui olha aí gente olha isso aqui eu não sei que planta que fruta é essa mas olha que fruta grandona olha olha ali e fruta grandona olha a bananeira olha olha aqui gente uma horta olha o que que tem na horta nessa horta aqui tem alface olha olha ó tem muita coisa legal couve cebolinha coentro olha tudo que tem na horta olha só E assim nós sinalizamos Nosso passeio pela zona rural, tá? Beijinho, tchau, tchau pra vocês, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau